Fala pessoal do som, aproveitando essa grande oportunidade, que Deus me abençoou muito de estar com esses dois aparelhos de uma vez e vocês terem me pedido bastante para fazer o comparativo deles, nesse vídeo eu irei comparar as placas de funcionalidade do Mini System LG CL87 contra o Mini System LG CJ87, além disso eu irei te mostrar também a diferença dos alto-falantes que eles possuem Por isso, se você interessou, deixe o like, pois assim eu entendo que eu posso trazer outros Mini Systems para a gente poder fazer esse comparativo Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal e bora começar a ver a diferença das placas de funcionalidade do Mini System LG CL87 contra o Mini System LG CJ87, aqui pessoal, é a placa do CL87 Aqui está como referência OK99 e OL100 Aqui, CJ98, CL98, OK99 e OL100 Na do CJ98 está só OK99 Apenas CJ98 e aqui OK99 de novo Aqui, eu percebi, eu não sei como é o nome desse material, vou falar que é cola Aqui tem mais do que aqui, está vendo? Aqui não tem nada Aqui já tem E isso que eu estou vendo de diferença Aqui de novo, OK99 e OL100 Aqui só OK99 Outro detalhe que eu percebi São essas peças aqui, elas mudaram Aparentemente o modelo aqui já são outros Indo agora para a placa de saída Eu reparei isso aqui Essas peças aqui também mudaram Aqui seria o conector do LED Que no caso do CL87 já tem, está vendo? Outro detalhe Aqui, está vendo que é só o chip? Aqui já tem um acabamento, parece de silicone E aí No caso aqui é CJ98, 88 e 87 26 do 12 de 2016 Aqui em cima Já é CL98, 88, 87 27 de março de 2020 Essas foram as diferenças que eu vi Nas placas de funcionalidade Do CL87 Para o CJ87 Só que aí fica a dúvida Será que só essas mudanças É que fazem ter Essa diferença de potência? Será que é só isso? Vamos agora ver a diferença Entre os alto-falantes Para descobrir Se lá também tem diferença Só que antes Eu sei que é chato Ficar nessa pedição de like Só que acontece o seguinte O seu like É a forma que eu entendo Que vocês querem Que eu traga mais mini-system Para fazer esse comparativo Claro, se possível Até mesmo se você comentar Sim ou não Também já me ajuda É óbvio que vai ajudar bastante No engajamento do vídeo Mas é mais importante Para mim saber Se você que me assiste com frequência Tem interesse em ver Esse tipo de comparativo Então Vou combinar com você o seguinte Se você tiver interesse Em ver mais comparativos Igual esse que eu estou fazendo Você comenta que sim Se você não tiver interesse Comenta que não Certo? Então vamos agora Ver a diferença Dos alto-falantes Do mini-system LG CL87 Contra o mini-system LG CJ87 Começando pelo Twitter É pessoal Pelo Twitter Não justifica A diferença de potência Vamos agora Ver a diferença Dos alto-falantes De 8 polegadas É pessoal No alto-falante De 8 polegadas Percebemos Que são modelos diferentes Mas será Que apenas Ser modelos diferentes Mais as diferenças Nas placas Justificam Os dois Terem essa potência toda? E essa diferença De potência De um para o outro Será que justifica? Comente a sua opinião Pois eu tenho muito interesse Em saber E caso você esteja pensando Em investir Em um LG CL87 Que ainda por enquanto Você consegue encontrar Novo em lojas Aqui na descrição Eu estou deixando O link de compra dele Na Amazon Na Shopee No Mercado Livre E na Magazine Luiza Antes de comprar Conferem qual dos quatro Ele está com o melhor preço Nisso é bom lembrar o seguinte Na Shopee Confere também Se o cupom de tecnologia Ao qual irá te dar 100 reais de desconto Não está ativo E lá no Mercado Livre Você consegue parcelar Ele em até 18 vezes Sem juros Caso você tenha O cartão mercado pago Se você ainda não tem O cartão mercado pago Eu vou deixar também Aqui na descrição O link Para você abrir A sua conta Que para te incentivar Eu vou te dar 15 reais de desconto Na sua primeira compra Ou para pagar um boleto De água De luz Só que é o seguinte Esse desconto Depende do mercado pago Pode ser que quando você Clicar lá no link Você consiga mais desconto Ou menos desconto Vale a pena Pelo menos você conferir Dito isso Aqui nessa playlist Você irá conferir Ainda com mais detalhes O teste de potência Do LG CL87 E também do LG CJ87 Vai lá conferir Para você ainda conhecer Eles com mais detalhes Obrigado Obrigado Obrigado